E começou a dança dos técnicos no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o Coritiba anunciou a demissão do técnico Antônio Oliveira, logo após a derrota por 3x0 para o Flamengo, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Brasileirão precisou de apenas uma rodada para já ter o seu primeiro treinador demitido, já para começar a dança dos técnicos. Mas é bem verdade que a queda do treinador português não se deu por conta exclusivamente dessa derrota para o Flamengo no Maracanã. E sim, pela sequência de maus resultados que o Coritiba vem acumulando desde o Campeonato Paranaense. Contando o Paranaense, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série A que começou no domingo, o time já acumula seis jogos sem vitória. O Coritiba caiu ainda nas quartas de final do Campeonato Paranaense na Copa do Brasil. Empatou o jogo da terceira fase em casa com o Sport, o Sport com o time da Série B em 3x3. E neste domingo, quando ele iniciou a sua caminhada no Brasileirão, o Brasileirão começou no sábado, mas para o Coritiba começou no domingo, teve essa derrota para o Flamengo, Flamengo que vem em crise pelo placar de 3x0. De acordo com o comunicado emitido pelo clube nas redes sociais, além do... com a saída do Antônio Oliveira, o time será dirigido de forma interina pelo Loemir de Souza. Até aí a contratação de um novo treinador. O Antônio Oliveira chegou ao clube em 13 de dezembro do ano passado para substituir Guto Ferreira, que por sinal também está desempregado. O Guto Ferreira, na segunda-feira passada, foi demitido do Goiás. O Goiás ainda não anunciou nenhum novo treinador. Então, o Antônio Oliveira, que já tinha passado pelo Atlético Paranaense anteriormente, chegou ao Coritiba para substituir o Guto Ferreira. O treinador participou de todo o período de preparação e da formação do elenco para essa temporada. O Antônio Oliveira, que na temporada passada, ele dirigiu o Cuiabá e livrou o Cuiabá do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O saldo do Antônio Oliveira no Coritiba foi de 17 jogos, com 7 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. Olha que coisa, hein? Precisou apenas de 3 derrotas aí para mandar o treinador embora. Como eu falei, o Coritiba caiu nas quartas de final do Paranaense, foi eliminado pelo Cascavel. E na Copa do Brasil, o time está na terceira fase, já passou pelas duas fases anteriores. E na semana passada, empatou em 3x3 com o esporte de jogo de ida, disputado lá no Couto Pereira. Pegar que as derrotas do Coritiba, sob o comando do Antônio Oliveira, teve essa derrota para o Flamengo por 3x0 no domingo. E aí ele também tomou um 3x0 do Operário pelo Campeonato Paranaense, jogo ainda da primeira fase. E um 3x1 do Cascavel, jogo aí das quartas de final, que acabou custando a vaga do Coritiba na sequência do estadual. Então aí foram... o Antônio Oliveira perdeu pouco, mas também quando perdeu foi de 3 gols. Bom pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado e deixem aqui nos comentários quem que vocês acham que deve ser o novo técnico do Coritiba para a sequência aí do Campeonato Brasileiro na Coritiba aí, que não começou bem. Pelos critérios de desempate, está na zona de rebaixamento. Então deixa aqui nos comentários, na opinião de vocês, quem deve assumir a equipe do Coritiba. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau!